Oh, código doze, guarda gelado. Eu te ajudo, guarda bunker. Ah, eu causei uma confusão. Não foi, não. Fui eu e o Lupe que causamos essa confusão. Sempre que tem uma confusão, eu tô lá no meio dela. É, mas eu tava no comando. Devia ter prestado atenção se faziam direito. Eu era a moto responsável. Eu sei, mas todo mundo comete erros de vez em quando. E quando isso acaba acontecendo, a gente conserta, não importa o que. E a gente não pode consertar sem você. Tá bom, tem razão. Câmera zoom, vai! Não dá mais pra ver onde as linhas estavam antes. Mas já sei como resolver isso. Rick, pode ajudar o guarda bunker? Mas é claro, líder da pintura. Lupe, DJ, sigam-me. DJ, apague essas linhas. Lupe, comece uma linha nova bem aqui. Tem certeza? Não tinha linhas aqui antes. Eu sei, só confia em mim. Preparar e... Pintar! Um, dois, três, pintem! Um, dois, três, pintem! Um, dois, três... Uou! Uou! Ahn... Você... Você tem certeza disso? É a sua única chance de virar. Uou! Eu parei! E agora eu tô me movendo de novo. Cuidado! Uou! 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 Legal! Agora ele tá indo pro outro lado. Isso é perfeito! A obra fica desse lado. Acelerar! Muito obrigado, Luz de Trânsito Voadora Mágica. Tintarantã, tintarantã. Uou! Oi, crianças! Vocês viram o Rick? Eu tô quase lá! Uou! Uou! Hã? Mas que coisa esquisita! Isso é legal! Tá quase! Aê! Não faz parte da apresentação. O público vai te apoiar. Os seus amigos estão precisando de você. Rick! Tremedeira fantástica! Fantástico metálico ao resgate! Você nunca conseguirá me enfrentar, Fantástico metálico. Eu sou o vilão. Ah... Você não contava com... Meu furacão de rodas, Moto Ninja? O seu furacão de rodas é muito forte, eu acho. Ah, eu fui derrotado! Não sei como! Uou! Eu tô bem. Ah! 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 Ai não, Tucci! Ah! Agora eu tô realmente indefesa! Socorro, Rick! Tucci! Hora de um resgate de verdade! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar besorras! Preparar! Aguenta aí! Depressa, Rick! Ah! 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 Pode rodar, Tucci! Vamos lá! Segure firme! Uhul! 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 Pode rodar, Scudio! Ação! Para descobrir como Wilford é maravilhosa, temos que entrevistar alguém que mora aqui há muito tempo! Ah! Como é que eu estou? Agora não dá pra ver o risco do meu paralama, né, não? Maxwell! Aqui da oficina do Maxwell! Fale sobre o Wilford! Como ela começou e tudo mais! Ah! Esta cena precisa de música! Ah! Bom, muito tempo atrás, o meu pai, o Matrão Sênior, abriu uma oficina aqui! Quando a cidade estava começando! Eita! Vocês podem baixar essa música! Desculpa! Então foi a sua oficina que ajudou a fazer de Wilford essa grande cidade que é hoje? Boa história, Maxwell! Eu posso contar de novo em close, se você quiser! Legal, Tucci! Eu fico bem em close! Não é uma luz! Não é uma luz! O que é isso? O que está acontecendo? Estou fazendo alguma coisa engraçada? A Tucci é tão engraçada! Posso ver o que a gente tem gravado até agora? A cena comigo e com o Maxwell? Claro! Tá bom! Eu vou procurar! É melhor eu prender esse parafuso! Eu só preciso da minha chave inglesa! Ei! Ei! Volta aqui! Você é minha chave inglesa! Ferramentas, não fogem! Parada, motoquinhas! Desculpa! Não dá! Quem pegou o meu apito? Parem! É uma ordem! Ah, eu já entendi! É uma moto invisível brincando, não é? Quem quer que você seja moto invisível, esse apito é propriedade da polícia! Não pode pegar! Eu vi! Uma caixa de correio que voa! Mas que legal! Calma, não se preocupe, Tucci! Eu te salvo! Fica paradinha! Eu vi! Isso não é ficar parada! Volta aqui, chave inglesa! Eu prometo que vou te arrumar uma caixa de ferramentas mais bonita! Quem quer que seja, não pense que não vai ganhar uma multa! Ai, não! Rick, eu tô ficando zonza! Temos que parar o ímã e pegar a... Ei, DJ! Eu sei que você tá com medo, mas acha que você pode ajudar a gente? Eu prometo! Você vai ficar bem! Peraí! Eu tive uma ideia! E se deixarmos a antena quebrada? Quem é que precisa de uma antena, não é mesmo? Escute, Horas! Esqueceu? Ah, é! Eu esqueci! Pode puxar! Não! Aguenta, filho! Ah! Ah, tá voando. Valeu, Rick. Pode consertar ele, DJ? Eu vou tentar. Não alcanço. Tá muito alto. O que estão fazendo aqui? O que estão fazendo? Tentando arrumar os pratos da antena. Pro seu tablet funcionar de novo. Mas o painel de controle tá quebrado e não dá pra alcançar. Ou ele tá fingindo que é um fogo de artifício. Oh, então vocês subiram até aí em cima por mim? DJ, você não tem medo de altura? Não. Sim. Vocês são demais, galera. As Scootibots vão consertar. Scootibots, consertem! Vamos lá. Começar a operação manter o Lupe limpo. Zoom nessa! Oh, olha! Uma bolsa! Não, Lupe. Por favor, só um pouquinho. Não deve ter muita lama aí. Eu vou colocar só um pneuzinho. Não foi o combinado, Lupe. Lupe, fiquei com a Scootio. Ei, vocês dois! Deixa eu ver essa bola, por favor. O que aconteceu? Vocês andaram brincando com ela no chão? É uma bola! Onde mais você acha que a gente ia brincar com ela? É, eu tô vendo bastante terra nela. E ela pode parar no Lupe. Venha a volta, por favor. Obrigado, gente. Até! Essa daí foi por pouco. Zoom nessa! Uou! Vejam! Ai, é verdade! Os meus pais estão limpando a ponte hoje. Tá vendo ali? A gente tem que passar quando eles mudam de lado. É impossível! Eu não consigo me esconder da sujeira. A sujeira sempre consegue me achar. A gente consegue, Lupe. Prontos e... Zoom! É! Gancho fixante, vai! Uou! 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 Nossa, quantos doces! Lá vem ela! Olha lá! Deve ser ele. Quando eu disser três. Um, dois... Lupe! Era pra você esperar eu dizer três. Eu esqueci qual número era o três. O fantasma tá escapando de novo. Atrás dela! Bruuuu! 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 Ele tá ali! Sigam os papéis de doce! Por aqui, gente. A bike fantasma deve estar se escondendo debaixo da rampa Ela está cercada Uou, eu conheço esse som O senhor Speed É o brinquedo da Tucci E lá está o distintivo de brinquedo do Buster Acho que não tem nenhuma bike fantasma aqui Atenção, vocês dois Podem sair agora Tucci Buster Riki, você assustou a gente E vocês assustaram a gente Achamos que vocês fossem fantasmas de verdade Tá vendo, Tucci Eu sabia que a gente tinha deixado a fantasia brilhante demais Então foi por isso que todo mundo estava correndo da gente derrubando os doces Ei, Lupe A gente pegou seus doces Todos os meus doces preciosos Vocês não comeram nenhum, né? Tucci, por favor, você pode olhar a estrada em frente? Câmera zoom Vai! Tudo certo Legal É agora Um, dois Me virem Legal Legal Consigo assumir o controle da Tucci Beleza, hein? Valeu, pessoal Muito bom Mas a gente ainda não terminou Tem um problema enorme em frente Use o freio, Riki Eu estou usando Mas meus pneus estão muito gastos Vocês vão Eu vou ficar com o Riki DJ, você pode tirar essas barreiras? Com esses pneus eu posso tirar qualquer coisa Agora eu só preciso conseguir andar reto Eu estou com você Eu consegui! Isso A gente já está andando há muito tempo Vocês podem me ajudar a parar? E como fazemos isso? Vamos descobrir se esses pneus novos são bons mesmo Mato amigos, informação Legal Agora todo mundo breca É isso aí Vai devagar Devagar Valeu, gente Eu não sei o que eu teria feito sem vocês É hora de correr Você consegue, Riki Por que está usando isso? Vai ver Está me dando um frio na barriga Preparar Apontar E RUM RUM É Viu? Ele está conseguindo O Riki está correndo mais rápido do que nunca Aquele raio vermelhinho é o meu maninho Essa não? Um parafuso solto Uou! 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 Riki! Mãe, essa não Eu estou bem Eu estava quase conseguindo quebrar o meu recorde Eu vi O meu chapeuzinho voou longe Eu teria conseguido se não fosse o meu parafuso solto Buster Eu devia ter ouvido você E apertado os meus Buster? Buster! Buster! Oh, Buster Buster! 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 Onde você está indo? Entrega de pizza Não de verdade Para treino Entrega de pizza? Lupe? Lupe? Quem é Lupe? O meu nome é seu faminto Cadê a pizza de mussarela Que eu pedi para acabar com a minha fome de leão? Qual delas é? Agora minha pizza está atrasada Eu não quero comer pizza fria O seu faminto é bem severo Ei! Olha isso Aqui está, Sr. Faminto O que você pediu Então vou aceitar Desculpa, Blippi Eu só estava fingindo Que o seu faminto era exigente Porque o bigode Me deixa com cara de sério Está tudo bem, Blippi Essa foi só a primeira Vamos lá Vai ter mais Lá vem eles Se você quiser mesmo Quebrar o recorde do seu pai Você tem que estar pronto para tudo Tô conseguindo Tô conseguindo Ah, tudo bem Eu só estou ajudando meu bebezinho a atravessar a rua Eu quero sorvete Não vai dar Eles estão no caminho Olha só Assim Entendeu? Não E nem um pouquinho Você vai melhorar nisso Opa Desculpe Desculpe, garoto Fantástico Metálico Ah, é assim que me chamam Às vezes me chamam De incrível fantástico metálico Mas você não precisa Eu sou o seu maior fã Você é fantástico Eu também sou Você é incrível Ei, valeu Vocês também são E o que acharam do show? A gente não viu Não fomos Pneu furado É, foi incrível Não foi? Talvez o meu melhor A não ser pelo final Está faltando Alguma coisa Tudo bem Até a próxima Ah, peraí Pera um pouco Ah Ei, faça isso de novo, garoto É pra fazer isso É É isso Esse é o final Que eu estava procurando Tenho que tentar agora mesmo Querem assistir? Sim Com certeza sim Fantástico metálico Você acredita, Lupe? Mas tivemos tantos momentos bons Bolinha Bolinha Preciso pegar você de volta Quero a minha bolinha de volta Eu mudei de ideia Resolvi por a minha buzina antiga na cápsula Puxa Que coisa legal pra botar na cápsula Pena Que agora eu já enterrei ela Você o quê? O que foi? O que foi? Tá bom Tenho certeza absoluta De que enterrei ela Bem ali Ha Eu lembro daquelas pedras Peraí Não Ah Eu lembro que aquelas pedras Não estavam ali Está exatamente do lado oposto Peraí Não Aí é exatamente onde ela não está Lupe, você esqueceu onde ela está? Desculpa Peraí Agora eu lembrei Eu enterrei perto de um pedaço de madeira Perto de uma pedra E exatamente embaixo de uma nuvem branquinha Ah, não A nuvem sumiu Venham Vamos continuar procurando Ali Vamos ver Aqui não Nada Onde dá? Cadê ela? Não tem sinal dela em lugar nenhum Lamento, senhora motoca Compromisso é compromisso Olha São eles Senhora motoca Finalmente Ai Chegamos Você quer seguir o DJ? Sabia que era capaz Lamento, crianças Mas é tarde demais Conforme a regra 43 do manual Nenhum carro pode entrar Depois que o desfile do dia da parada Já tenha começado Regras são regras, pessoal Oh, eu sinto muito, crianças Vocês tentaram Bem, é melhor eu desbloquear a rua Eu puxo, senhor Puxou esse carro sozinho até aqui? Isso mesmo, guarda-banker Ele puxou Fantástico metálico? Por acaso, esse é o seu ultra mega raio da edição 87? É, sim Bom, o regulamento da parada é mais uma recomendação do que uma regra Corram, crianças Ainda dá pra alcançar o último carro Toca! Legal! Todos adoram o fantástico metálico Ele é o melhor herói que existe Eu acho que o herói que eles estão aplaudindo é você Oh, lá está ele, crianças Não falei que o DJ era forte? DJ, DJ, DJ Muito bem, DJ! Muito bem, DJ! Você está incrível! Oh, mas esse é o meu lindinho Tá legal, pessoal Prestem atenção Hoje vamos ver se vocês conseguem trabalhar bem juntos em situações de resgate É, a gente tem alguns trabalhos de resgate simulados pra vocês e mais uma moto pra resgatar Ah, socorro! Ha, boa atuação, Bleep Eu não estou atuando Esse galho está cutucando as minhas rodas Nossa, ele é muito bom mesmo Se completarem essas tarefas, vão receber os seus distintivos de resgate Então vamos, Zoom! Vamos, Zoom! Aí, pronto! Hã? Viva! Agora vamos resgatar o Bleep Socorro! Já sei Boa! A gente arrasou! Cadê os distintivos? É isso aí! O quê? Nós arrasamos? Não se preocupem, pessoal Vamos montar tudo outra vez e vocês podem tentar de novo Mas a gente já passou no teste Passamos? Eu tenho certeza que tudo que eu fiz foi cair um montão de vezes A gente já passou no teste 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 A gente já passou no teste